Eu estou ao seu lado e sou aquele que nunca desacredita dos seus sonhos. Sou eu que às vezes altero o seu itinerário e até atraso os seus horários para evitar acidez ou encontros desagradáveis. Sim, sou eu que falo ao seu ouvido aquelas inspirações que você acredita que acabou de ter como grande ideia. Sou eu quem te causa aqueles arrepios quando você se aproxima de lugares ou situações que vão te fazer mal. Eu sou eu quem chora por você quando você, com a sua teimosia, insiste em fazer tudo ao contrário só para desafiar o mundo. Quantas noites passei a cabeceira da sua cama velando por sua saúde, cuidando da sua febre e renovando as suas energias. Quantos dias eu te segurei para você não entrar-se naquele ônibus, carro. Quantas ruas escuras eu te guiei, em segurança, não sei. Perdi a conta, isso não importa. Eu estou ao seu lado sempre, mesmo quando você acredita estar totalmente só e abandonada. Abandonado. Até nesse momento, eu estou segurando a sua mão. Eu estou consolando o seu coração. Eu estou te olhando. E por te amar demais, fico triste com a sua tristeza. Mas, como eu sei que você nasceu para brilhar, eu agradeço a Deus a oportunidade bendita de te conhecer, cuidar de você, porque você é realmente muito especial. Você é o anjo da guarda, que acredita em você. Eu também acredito em você. Essa foi a reflexão do dia. Anjo da guarda. Eu sou Marcelo Cordeiro. E este é o Bom Dia Terra. Bom dia. E este é o Bom Dia Terra.